Outro mar de vez O mundo sabe quantas suas pernas O seu posto é o seu poder O seu mar de vez O corpo do circo do Senhor Seu marquinha, a gente não é Eu não sei o o seu mar de vez O seu mar de vez Você está no são carangol O seu mar de vez 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 Amarelo do povo é mexe maré. Amarelo do povo é mexe maré. Quero o goto da esponhinha e vamos lá? Amarelo do povo é mexe maré. Amarelo do povo é mexe maré. Amarelo do povo é mexe maré. Vem pro terra a súbita reta da caixa, japares cumpriu de mim aquele cheiro que não tem aquele assalto do mundo.